Mais uma entrevista, muito bem, mais uma entrevista exclusiva na Piratininga com o candidato ao governo de São Paulo, João Dória. Ele que está na região hoje fazendo visitas em algumas cidades, cumprindo seus compromissos. Ele vai estar em Jaú daqui a pouquinho, visitando algumas empresas e entidades também. O repórter Carlos Sabatino conversou com o candidato do PSDB, agora há pouco. E o jornalismo da Piratininga tem aberto seus microfones para todos os candidatos ao governo do estado para responder algumas questões. Aproveitar e ouvir o que o João Dória falou a respeito da sua visita a Jaú e outros assuntos que foi questionado pela reportagem Piratininga. O que podemos esperar do Dória aqui na cidade e região caso eleito ao governo do estado? Um bom dia para o senhor. Caminhos, muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a você, bom dia aos ouvintes da rádio Piratininga. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal Hora da Notícia. Olha, é uma visita importante, boa. Já estamos aqui, aliás, um dia ensolarado, um dia lindo aqui em Jaú. Viemos aqui para discutir um pouco os problemas e soluções, falar um pouco sobre o agronegócio, o agro que é importante para essa região, sobretudo na diversidade da produção do açúcar, do álcool, café, frutas, algodão, setores que se destacam aqui, além da indústria calçadista. E falar também sobre a hidrovia Tietê Paraná, quais são os nossos planos para a hidrovia Tietê Paraná, que tem 2.400 quilômetros de extensão. São 26 terminais privados, sendo 13 aqui no estado de São Paulo, além de 7 estadeiros. Então vamos falar sobre o agronegócio, falar sobre segurança pública e sobre a hidrovia Tietê Paraná. João Dora, obviamente nós estamos sofrendo aí com recursos mais escassos para saúde, educação, infraestrutura. Além de gerenciar, como o senhor vai fazer com o orçamento enxuto, né, devido a essa baixa arrecadação que nós temos hoje, para desenvolver aí um bom trabalho nessas áreas de prioridade? É, Carlinhos, é, governo é eleger prioridades. É você ter boa gestão e gestão elege prioridades. As prioridades do nosso governo são segurança pública, saúde, educação e assistência social. Há pessoas em situação de rua, as pessoas infelizmente são dependentes. Essas são as maiores prioridades. E complementarmente, habitação e transporte. É óbvio que o governo vai atuar em todos os campos, mas elegendo saúde, educação e segurança pública, você atua também na geração de empregos e oportunidades. Carlinhos, essas são as nossas prioridades. A proposta de governo e, se Deus permitir, a frente do governo de São Paulo, a parte de janeiro próximo. Candidato, o Bom Prato virou uma certa novela aqui em Jaú, uma promessa antiga do governo Alckmin. O programa pode ou não sair, caso o senhor seja eleito? Pode e vai sair. Mas é preciso não colocar isso como promessa de campanha. Isso é obrigação do governo. Esse é um programa social importante do governo Geraldo Alckmin, que nós vamos dar continuidade. Mas por obrigação de governo. Não quero fazer disso uma promessa de campanha, para ganhar votos, ganhar simpatia das pessoas. Isso é obrigação do governo. E nós, a frente do governo, vamos cumprir. O PSDB aqui de Jaú e região, Dória, tradicionalmente ajuda a eleger governadores do Estado, já há algum tempo, deputados também. E, nas eleições locais, não tem feito o prefeito desde dois mil e oito. São três eleições sem vencer. E é oposição, inclusive, na Câmara. Eu gostaria de saber como está a sua relação com o PSDB local. O partido vai se fortalecer para as próximas eleições aqui em Jaú. O que o senhor está sabendo? Vai, sim, ora. Primeiro que nós vamos ter uma boa eleição. Estou confiante que vamos vencer e venceremos bem. E, com isso, melhorar o coeficiente do PSDB nessa região, nessa região do Centro Paulista. E isso vai impulsionar o PSDB e, obviamente, os partidos que estiverem coligados ao PSDB aqui nas eleições municipais dentro de dois anos. Nós temos tempo ainda para isso, mas estou convicto de que bom governo, bom governo estadual reflete em boa avaliação eleitoral para as eleições municipais dentro de dois anos, Caminhos. Candidato João Dória, é claro que sua corrida é o governo. É importante que outros candidatos também sejam eleitos. O Ibope divulgou ontem uma pesquisa para a presidência, tendo o Bolsonaro em primeiro com vinte e dois por cento, Alckmin em quarto com nove. Seu candidato deve reverter isso, João? O senhor não acha difícil? Deve e vai reverter, sim, Caminhos. Nós começamos agora o horário eleitoral. Geraldo Alckmin tem o maior tempo de rádio e televisão. À medida em que ele for apresentando as suas propostas, seus programas, ele vai ganhando mais intensidade na manifestação do voto do eleitorado em todo o Brasil. Aliás, já aconteceu, cresceu três pontos em menos de quatro dias. Nós temos ainda trinta e dois dias pela frente de campanha. Então, vai crescer, vai subir e, a meu ver, vai para o segundo turno. E no segundo turno será eleito presidente do Brasil. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no jornalismo da Piratininga, candidato João Dória. Carlinhos, muito obrigado a você, obrigado a Rádio Piratininga. Quero só finalizar dizendo que vamos investir muito na política de segurança pública no estado de São Paulo, Carlinhos. Política de segurança será prioridade, conforme já mencionei, no nosso governo. E vamos colocar a polícia na rua. Polícia militar, polícia civil, equipá-la adequadamente, apoiar a gestão da polícia civil e da polícia militar, melhorando as condições gradualmente, as condições salariais dos sete atuam nas ruas forças e colocar polícia na rua. É isso que a população quer para melhorar o sentimento de segurança nas cidades do interior de São Paulo. Então, mais uma vez, muito obrigado. E a todos que nos ouvem aqui na Rádio Piratininga, um ótimo dia, sempre na paz de Cristo e Deus no coração. Muito bem, esse é o João Dória, que já deve ter chegado aqui à nossa cidade. O Carlos Sabatino conversou com o Dória, ainda quando ele saía da cidade de Pederneiras, que visitou hoje pela manhã. Ele que lidera, junto com o SCAF, os dois que têm a maior porcentagem de intenção de votos para o governo de estado de São Paulo, segundo pesquisa IBOP, que foi divulgada ainda no mês de agosto. Não saiu uma outra pesquisa IBOP para o estado de São Paulo, governo de estado de São Paulo. Na ocasião, Dória tinha vinte por cento das intenções de votos, seguido por SCAF com dezoito por cento, França cinco, Marinho quatro por cento. Foi o João Dória, um dos candidatos ao governo de estado que visita já hoje, que falou à reportagem da Piratininga. por favor, é isso aí. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto